Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa Godet ela é super simples de fazer, não precisa de molde e é incrível a rapidez e você pode fazer ela mais comprida, para quem gosta de cropped pode usar ela mais curtinha então ela é muito versátil e não precisa de molde bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa Godet e ela não precisa de molde, tá? eu trouxe aqui a boneca só para me ensinar vocês as medidas que vocês vão precisar para fazer esta blusa vocês vão precisar destas duas medidas a medida desta parte aqui do ombro até aqui a manga, aonde você vai querer o comprimento do seu braço e a medida do seu decote, tá? então aqui, olha, eu fiz um risco verde no pescoço dela que é o contorno que você vai fazer aí em você também, né? que é a partir daí que vocês vão tirar a medida vocês vão ver se vocês querem ela manga longa ou manga curta lembrando que a mesma medida da manga vai ficar aqui no corpo então não façam muito curta, senão vocês vão ficar com um cropped, ok? então, no meu caso, eu vou fazer manga longa então eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vou tirar a medida daqui do meu pescoço até, olha, contornando todo o braço até o comprimento que eu quero aqui na boneca, olha, tá dando, tá vendo? 11,5 no meu caso, dá 60 cm, tá? e a medida do decote você vai colocar a partir daqui também do pescoço até onde você vai querer esse decote se você quiser fazer ela bem abertona pra usar com top fica bem bacana também no meu caso, eu vou aqui na manequim olha, tá dando 2 cm no meu caso é um decote de 10 cm, tá certo? mas é assim que você vai tirar as medidas que você vai precisar medida aqui da blusa aqui que você vai querer a partir do pescoço até o seu punho ou até onde você quiser ela o comprimento da blusa lembre-se sempre que o mesmo comprimento que for ficar no seu braço é o comprimento que vai seguir no corpo então, não façam ela muito curta porque senão ela vai ficar bem curtinha aqui, tá? e a medida do decote, tá bom? então, essas duas medidas que você vai precisar então, tá aqui o meu tecido eu dobrei ele ao meio aqui tá a dobra do tecido, tá? e eu vou achar o meio dele que está aqui, olha eu vou mostrar ele todo pra vocês entenderem peraí, olha aqui tá uma ponta e aqui está a outra ponta e eu achei o meio dele aqui marquei com o alfinete aqui é a dobra do tecido posicionar vocês de novo aqui agora a gente vai pegar a fita métrica e aquele comprimento que eu falei pra vocês no meu caso 60 cm olha eu posiciono a minha fita aqui e marco os 60 cm que eu falei pra vocês com o giz de alfaiate ou com o sabonete com o que vocês preferirem e aí eu vou riscando toda a volta 60 cm pra ficar arredondado que é o godê da nossa blusa, certo? você vai riscando aí pra gente unir isso daqui depois ó e aí então agora que eu risquei toda a volta eu vou cortar deixando uma margem de costura de 1 cm como eu já tô cortando na dobra do tecido já vai sair frente e costas então cortei tá vendo e aqui já é aqui na verdade é o ombro então aqui eu vou cortar o decote então agora a gente vai precisar daquela outra medida que eu falei pra vocês no meu caso 10 cm então eu venho aqui e marco 10 cm eu vou cortar um pouquinho maior eu vou cortar aqui com 13 tá? e aí você vai abrir aqui esse decote abri aqui ficou o decote aqui ficou o decote tá vendo? que ele ficou um decote bem pequenininho porque a gente só abriu então o que que eu vou fazer? eu vou abrir um pouco mais ele tá? porque ele fica fechadinho né? então eu vou cortar como se fosse um decote em V olha então eu vou tirar aqui do lado aí aqui você tira quanto você quiser fica a seu critério pra mim tirar igualzinho do outro lado olha eu vou posicionar aqui a parte que eu cortei tá? ficou um decote em V mas se você quiser fazer outro modelo de decote você pode aí fica a seu critério tá bom? então aqui é o nosso decote e aqui é os ombros na nossa blusa agora você vai colocar essa blusa no corpo tá? pra você ver aonde que você vai querer fechar a costura aqui da manga tá? porque ela fica com essa manga toda caída então você vai lá coloca a blusa no corpo e vê aonde que você vai fechar você vai fechar só uns 10 centímetros aí de costura dos dois lados então posiciona pra ver onde que você vai querer que ela fique bem bacana e aí a gente já vai costurar essa parte essa parte você costura aí aonde você vê que ela fica bacana no corpo e agora a gente vai fazer o acabamento da blusa aqui pessoal o resultado final da blusa olha eu dei os pontinhos aqui como eu falei pra vocês tá vendo? olha tem acho que 5 centímetros tem mais deixa eu medir aqui eu dei uns pontos aqui 8 centímetros tem fiz isso nos dois lados pra gente fechar a manga né? aqui vocês não conseguem ver direito como que ela fica mas no começo do vídeo vocês conseguem ver bem no corpo como que ela fica mas ela fica uma blusa godê dá pra vocês usarem vários tecidos pra fazer ela ela fica linda super social se você quiser mais comprida você faz se você quiser mais curta você faz aí fica a seu critério não precisa de molde que é o mais bacana né? e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo meninas e eu espero vocês então em um próximo vídeo tchau